Olá amigos, olá família, novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu sempre estou trazendo para vocês, falando a respeito de vida, falando a respeito de comportamento, de família e falando também para o meu grupo de apoio, isso mesmo, grupo terapêutico de apoio ao codependente que eu administro lá no Facebook. Eu vou fazer uma série de vídeos a partir de hoje, que é uma proposta que eu fiz lá dentro do grupo, que era quais são os seus medos. Então eu vou fazer uma série de vídeos aqui curtos, as pessoas lá falaram qual era o seu medo e eu vou comentar aqui a respeito de cada medo que foi falado lá na comunidade. Tem mais ou menos uns 20 medos, uma lista lá que o pessoal colocou e eu vou fazer vários vídeos falando a respeito de cada medo. Você que participa lá da comunidade pode estar acompanhando o seu post, a sua dúvida, onde você falou lá, ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E aí você pode estar conferindo nesses vídeos, ok? Então, o medo que o medo número 1 hoje, que é o nome dessa série de vídeos vai ser você tem medo de que? E hoje é o vídeo de número 1 e o vídeo de número 1 fala a respeito do medo de dizer não. Então, isso mesmo, a pessoa lá no nosso grupo, nem vou identificá-la, mas ela chegou e falou assim, eu tenho medo de quando chega na hora H de ter que dizer não, eu não conseguir dizer não. Então, para você e para vocês que estão assistindo o vídeo entender, dizer não é uma das coisas que precisamos aprender a dizer. E a melhor maneira de dizer não, de conseguir dizer não, da maneira mais adequada, é quando nós temos dentro de nós, bem claro para nós, bem estabelecido para nós, os nossos limites. Isso mesmo, limites é aquilo que você determina para você internamente, até onde você é capaz de tolerar, até onde você é capaz de suportar determinada situação, até onde você está disposto a ir com aquela ou outra pessoa. Se você não tem, bem determinado dentro de você, na sua psique, na sua parte interna emocional, até onde, provavelmente você não vai saber dizer não na hora certa. Porque a partir do momento em que a gente tem esse limite dentro da gente, quando chega a situação da gente dizer não, é como se tivesse uma campainha dentro da gente que chegasse e falava assim, olha, aqui é o seu limite, você não pode passar disso. E aí você, o pé mesmo, e aí você fala não. Por quê? Porque se você não falar não, você vai ultrapassar aquele limite que você estabeleceu internamente. Então, esse medo de não conseguir falar não, ele é provocado, porque provavelmente você não tem bons limites estabelecidos dentro de você. Eu aconselho a você rever os seus limites, até onde você quer ir, até onde você não quer ir, até onde você permite e até onde você não permite o relacionamento. Com as pessoas, ok? Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço e um muito obrigado a você que fez essa pergunta lá no nosso, fez essa colocação lá na nossa comunidade. E até o próximo vídeo, onde estaremos falando quais são os seus medos, o vídeo será o vídeo número 2, o próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.